o pessoal que olha os vídeos aí no canal amigos do youtube o canal preservando a natureza do brasil outra represa aqui ó essa aqui também pertence ao canjo já pesquei muitas traíras aqui o pessoal meio-dia e meio já peguei traíra aqui 8 horas da manhã já peguei traíra aqui 7 horas da noite era muito bom não sei se ainda tá né que tá muito pescado hoje as pessoas peço com rede com tarrafa infelizmente mas o bom é pescar de anzol né pra poder fisgar o peixe ali onde está aqueles arbustos ali um pouco mais alta no meio do junco tinha uma árvore ali caída a gente perdia muito anzol mas pegava muita traíra ali onde 92 1992 1993 eu tinha 14 15 anos de idade aquela época e aí o edson pra cá hoje o edson mexe com faz frete na pampa a gente pescava aqui muitas vezes bom né gente preservando a natureza do brasil se quiser se inscrever no canal ou deixar um like aí pra nos ajudar beleza de represa né gente aqui uma máquina barragem pé de buriti ali ó pimenta de macaco pimenta de macaco aí aqui sempre o pessoal sempre pescando aqui pimenta de macaco pimenta de macaco e aí está a represa muito bom aqui lugar bom pra passar o dia aí né passar uma carne jogar um anzol aí pra ver se pega uma trairinha isca com lambari e joga aí pra frente aí piau também pega olha lá tanto de buriti que mundo de água né esse brasil é abençoado por jesus ô jesus abençoa salva os pecadores senhor dessa nação e aí